Celulares, uma moto bróis de cor preta de placa N-RB7970, olha só gente, a moto do Josafá aqui de Varjota E ainda um revólver calibre .32 com 3 munições, sendo duas picotadas e uma intacta Logo em seguida a equipe do raio recebeu informação de que outro indivíduo havia pulado o muro de uma residência A equipe saiu para o local a averiguar essa situação também E conseguiu localizar mais, conseguiu localizar o indivíduo, mais uma arma de fogo, revólver calibre .38 com 5 munições Sendo 3 picotadas e 2 deflagradas Olha só, a equipe ainda fez buscas na localidade, na tentativa de capturar mais envolvidos Mas não teve êxito, de pronto a equipe do raio 056 dirigiu-se até a DPC, Delegacia Regional de Polícia Civil Sediada em Tiaguá, para os procedimentos cabíveis Atenção para outras informações da ocorrência O local da ocorrência, a data foi ontem, por volta de 8h30 da noite Olha só gente, essa ação da polícia começou 8h30 da noite, terminou 6h25 da manhã De hoje, né? Começou ontem a noite, terminou na manhã de hoje Local da abordagem, Rua José Alves Barbosa, número 24, Guaracia